Música Muito boa tarde e bem-vindos ao programa A Terra é um só país, um espaço de autoria da Comunidade Bahia de Portugal. Hoje vamos falar sobre o Bab, que a 20 de outubro de 1819 nasceu na Pérsia. É uma das principais figuras da religião Bahá'í e vamos saber como e porquê, através do João Viana, que é o nosso convidado de hoje. Muito boa tarde, João. Obrigado por teres vindo. A primeira pergunta é exatamente esta. O que é que quer dizer o Bab? O Bab é um título e é uma palavra árabe que significa a porta. E dizendo a porta, imagino que tem um significado especial para os Bahá'ís. Qual é que é esse significado, essa importância? Sim, realmente o Bab foi uma personagem extremamente importante na história da fé Bahá'í, porque ele veio uns anos antes de Bahá'ulá, que é o fundador da fé Bahá'í, veio anos antes dele anunciar que viria aí um novo mensageiro de Deus. Então, toda a sua história, o objetivo da sua missão era exatamente esse. À semelhança do que, como tivemos com Jesus Cristo, que era o caso de São João Batista, que teve uma missão similar, realmente o Bab veio anunciar a vinda de Bahá'ulá. A porta, de certa forma, veio abrir esta nova revelação. Exatamente, exatamente. A religião Bahá'í. Exato, fica fácil perceber o porquê do título. Como é que foi a sua vida, em termos resumidos? A vida dele foi muito conturbada, especialmente a partir do momento em que ele se levantou para preparar os homens da altura para receber este novo manifestante. Como não poderia deixar de ser, ele enfrentou a grande oposição do clero e dos governantes da altura. E, realmente, ele esteve preso, justamente com os seus companheiros de fé. E, então, a comunidade de Bahá'í, eram os seguidores do Bahá'í. A comunidade de Bahá'í, dessa altura, sofreu grandes horrores à mão dos governantes da altura. E, realmente, o Bahá'í passou por isso tudo, porque ele seria quem os guiava na altura, não é? Isso é contra a religião oficial na altura. Exatamente. Mas, um decadro seria. Tu falaste agora nos seus acompanhantes, nos seus seguidores, que tinha um nome curioso, que era as Letras da Vida. Exato. Eu sei que há duas personagens, pelo menos, muito importantes e especiais destas Letras da Vida. Fala-me um pouco deles. Exato, exato. Só vou explicar. As Letras da Vida foram as primeiras 18 pessoas que, espontaneamente, procuraram o Bahá'í e o aceitaram. O primeiro das Letras da Vida chamava-se Mulao Sain. Foi a quem o Bahá'í declarou, pela primeira vez, a sua missão. E essas duas personagens que eu penso que te referes seriam a Tahereh, que era a única mulher dentro dessas Letras da Vida, que era uma mulher incrível. Ela teve um papel enorme e muito importante, por exemplo, na questão da defesa dos direitos das mulheres, que era uma coisa que, para a altura, no século XIX, era algo... Até retirou o véu perante os homens. Exato, exato. E mesmo entre os seguidores do Bahá'í, da época, isso causou um grande rebuliço. Porque lá está, aquelas pessoas, apesar de aceitarem o Bahá'í e de o estarem a seguir, tinham um certo... Vinham de... Tinham uma origem muçulmana e islâmica. Exatamente, exatamente. Então, para eles, foi muito difícil, por exemplo, esse momento de que falas, ela tirar o véu, que é isto, isto não seria possível. E ela realmente foi, assim, uma personagem incrível nesse sentido. Depois houve também outro jovem, que era o Rudus, que era também uma das Letras da Vida, e realmente esse foi um dos chegadores mais proeminentes do Bahá'í. Sem dúvida, sem dúvida. Passou também grande... Teve grandes provações. Exato, exato. Estou a falar de há pouco que o Bahá'í foi preso, muitas vezes, martirizado também, e há um episódio da primeira tentativa de matar o Bahá'í, que foi feita pelas autoridades islâmicas, foi ter uma história tocante e especial. É, é verdade. Realmente é assim um episódio que foge um bocado à compreensão dos seres humanos, não é? Realmente é algo que não conseguimos compreender como aconteceu, mas o que é verdade é que, pronto, decidiram que iriam fuzilar o Bahá'í e em praça pública arranjaram um pelotão de 750 soldados. O Bahá'í seria acompanhado por um dos seus seguidores, que era o Anís, e então, na altura em que deram a ordem do disparo, foi um grande rebuliço, uma enorme fumaraça no ar, ninguém percebeu, só ouviu o barulho dos tiros, ninguém sabia o que é que estava a acontecer, e, de repente, quando o fumo se dissipou, quando o pó saiu e as pessoas conseguiam ver o que estava a passar, repararam que já só lá estava Anís. A única coisa que estava destruída eram as cordas que seguravam o Bahá'í e o seu seguidor. E ele já não estava lá. Então, foi incrível, foi... Imagino, as pessoas devem ter ficado muito assustadas na altura. O que é que aconteceu? Ele não está lá? Para onde é que ele foi? E o que é que aconteceu é que eles foram procurá-lo por toda a parte e ele estava exatamente na cela onde eles o tinham prendido e, dessa vez, pronto, levaram-no de volta e, depois de conseguirem acalmar as pessoas que estavam lá e ter arranjado novo pelotão de soldados, finalmente conseguiram fuzilar o Bahá. Para martirizar o Papa. Os seus restos mortais, o que é que lhes aconteceu? Bem, depois de ele ter sido fuzilado, os restos mortais foram atirados para fora da cidade e os seus seguidores da época conseguiram recuperar os restos mortais e, escondidos, conseguiram levar esses restos para o atual centro mundial da fé Bahá'í, que fica em Haifa, em Israel. E esse local foi escolhido por Bahá'u Lá. Exatamente. João, o nosso tempo é curto. Muito obrigado por teres vindo ao nosso programa. Até uma próxima oportunidade. Enquanto assim, se gostou do nosso programa, pode sempre contactar-nos através do nosso site ou do nosso endereço de e-mail que tem estado a passar em rodapé. Continuação de muito boa tarde e até o próximo programa da Comunidade Bahá'í de Portugal. Comunidade Bahá'í de Portugal